Uma ave muito popular no Brasil, tendo seu ninho a sua maior e mais conhecida característica. No vídeo de hoje vamos descobrir 5 curiosidades sobre o João de Barro. O João de Barro habita alguns países latino-americanos, como Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. Na Argentina também é conhecido como Homero e no norte do Brasil como Amassabarro e no caso da fêmea Maria de Barro. A construção do ninho é feita pelo casal, levando cerca de 20 dias para ser construído. Eles constroem novos ninhos anualmente sobre o ninho anterior. Por isso, com o passar dos anos, o ninho fica parecendo com um prédio. Eles são feitos de barro úmido, misturado com esterco e capim. O João de Barro se alimenta de insetos, larvas, moluscos e sementes. Ele busca por seu alimento sob as folhagens, galhos e troncos no chão, tendo preferência por cupins, formigas, minhocas e aranhas. Eles constroem o seu ninho em formato de forno, com um corredor interno em formato de L. Isso permite o acesso a uma câmara formada por fibras vegetais, cerdas e penas, onde serão colocados e chocados os ovos. A fêmea coloca de 3 a 4 ovos. A incubação dura cerca de 18 dias. Geralmente, colocam seus ovos a partir de setembro. Após nascerem com 14 dias de vida, os filhotes já deixam seus ninhos, mas ainda permanecem sendo alimentados pelos pais por um tempo. O macho tem o hábito de, ao ser abandonado pela fêmea, lacrar a entrada do ninho e buscar outro local para construir a sua nova casa. Existe uma lenda que diz que se o pássaro for traído, tranca o ninho com a fêmea lá dentro. Isso, na verdade, é um mito e não há provas de que realmente aconteça. E aí, pessoal! Gostaram dessas curiosidades sobre o João de Barro? Vocês já conheciam elas? Escrevam pra mim nos comentários! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigada por assistir e até mais!